olá galera, vamos continuando com a série de God of War 2, vamos agora a parte 17 da série devemos estar começando a se aproximar do final do jogo já está pouco eu vou dar o mar fênix ah, errei O que é isso? Caramba, o templo do The Temple of Fates, Templo das Vierdades, alguma coisa assim, nossa aqui é tudo lento Tem um baú ali Tem que descobrir como é que eu pego ele Aqui tem outro também Ah, caramba, cara Tem que descobrir como é que eu pego ele Agora sim Bom galera, eu fiquei boiando no tempo aqui Acho que eu descobri o que tem que fazer agora Demorei Vai ser meio rápido aqui É estranho, cara Aí Tem que mergulha aqui agora Aí Agora sim, agora eu posso mexer aqui Ah, cara, vou te falar meu Tive que fazer um corte no Viet, cara Porque essa parte ficou horrível, mano O cara saltar certo ali, meu A câmera é muito longe, meu O cara não consegue saltar com precisão ali Também rendeu aqui o negócio Agora é do outro lado aqui, ó Se começar a embromar aqui, eu vou fazer um corte no Vídeo de novo Então uma vez aqui, se eu conseguir de primeira Agora foi de primeira Ainda bem Pô, tá doido Pô, esse aqui não dava pra perder também, mano Ia ser muito prejuízo Ae Agora já era Vamos tacar aqui agora E já vai pro dois Aumenta o dano dela também Ó, ficou um negócio ali agora, ó Acho que eu tenho que mexer nesse negócio aqui Tá na frente aqui, ó Agora sim Será que já quebra direto assim, ó Quebrou essa porra Poderia ser mil, hein Vídeo 500 Tá bom, melhor que nada Vai dar um dano legal isso aí Vou pegar isso aqui Ih, esse aqui tá cheirando da boss, hein Ai Sensualidade extrema, hein Nenhum Can change their destiny, Kratos We sisters determine the fate of all It was I who deemed that the titans lose the great war And I who have allowed you to come this far It is not your destiny to kill Zeus You no longer control my destiny I see Gaia has filled you with her lies I have warned you Let me pass You have always amused us, Kratos But know this, Morta There is no power greater than the sisters of fate If you challenge us You will die Oh, man Testar isso aqui, ó Ah Toma Ah 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 Ah, não. Ah, não. Ah, merda. 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 Que filha da puta, cara Que filha da puta, cara Que filha da puta, que filha da puta Que filha da puta, cara Que filha da puta, cara Eita, mano Que filha da puta, cara Segura o terremoto Que filha da puta, cara Caralho Ah, não era agora Isso Na mente Isso é louco Bom, galera Vou fazer a encerramento aqui de mais uma parte Da série de God of War 2 Muito obrigado a todos e falou